GÊMEOS GÊMEOS Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai conseguir evitar as dificuldades de hoje exibindo seus valores. Coloque aventuras do dia de lado para que você possa relaxar corretamente e desfrutar de ficar em casa. Humor Seu olhar para o detalhe está ainda mais acentuado hoje. Não leve as coisas muito longe ou isso vai fazer você parecer indiscreto demais aos olhos de outras pessoas. Amor Seu dom de escutar e de dar conselhos será valioso para o seu parceiro e para as pessoas mais próximas a você. Deixe-se guiar pelos seus impulsos e não se segure. Você está indo na direção certa. Dinheiro Avance com a sua necessidade de perfeição, sem esperar que os outros façam o mesmo e você vai evitar decepções. Trabalho Lutas de poder não são para você. Procure um meio termo e não se irrite. Tenha um bom dia gêmeos. Até amanhã.